Viacho do laveiro, corre do padeiro O rio Padeiro vai despejar o São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um beijo, afundaria no rio Carnava cobre as águas e nesse desafio Caia lá no ar, o viacho Eu ia diretinho, corria chão do navio Carnava o meu vestido Eu ia estregar e louco E no rio eu sou do chucar e eu não sou do chucar Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Mas não sei notícia da terra O cara de vocês agora, senhor O grande euro se apagou O rio São Francisco vai bater no meio do mar E no rio São Francisco vai bater no meio do mar Esse é o maior São João do bom Esse é o maior São João do bom